São 10 e 50, a cabeça arrebenta por todos os lados O banho que eu queria, mas a minha vida nem chega Perto que eu tinha desenhado, pra ganhar por ti E pra sorrir, chorei Fama num capo de... Vira um capão, mulher! A tua vida, a carência, o nosso gabarão é frandar Que nunca deu na esperança de vida Vivi um inferno com pai agarrado O banho não pude com mais uma cria Eu sei que a vida não sou eu Nenhuma porta se abriria E hoje olham pra minha vida e dizem Já chega, já chega, já chega E quando sangue a roupa de cega Vai pôr-me na minha vida e dizem Que a morte é certa, que é o mais certo nesta vida E eu, tu foi e tu foi bem É porque não queria Digo da luz que eu não conduz E uma bebida que me movia E eu via que esse brilho é que nunca Ficaria vida, eu não me não fode ajudar Com a cara no mundo, a bichotaria Vim a gastar vinte mil Não fui o que não precisava Eu tenho um palácio, dois ou três caras E não era luta ambicionada Minha tropa só queria um prato Minha tropa só queria um dedo Por isso transmito humildade Com grana tudo se consegue Música não é só vai, tem que cuidar com os pés Hoje ao subir o quinha vai Dez mil pessoas ou razões Desde tudo que eu vi os meus pais Em caminhos que não o feriam Onde o teu salvas é fácil de cair As mães nunca seguiam A mão dizia que um dia seria Eu tenho muitos triângulos Que seguiram no fim Não é só nós que não farão animal Vocês, vocês Na vida não há impossíveis Se queres, trabalha pra um dia Que não falha Quem não luta e quem não luta Não vence Do porque eu fiz muito e ainda Tanta fazer A vida não há impossíveis Se queres, trabalha pra um dia Que não falha Quem não luta e quem não luta Não vence Do porque eu fiz muito e ainda Tanta fazer Nós somos iguais, tudo carinhoso Ninguém é mais brindando Vocês trabalham Dois trabalham cobrosos E vem com a vida da mãe Quando a gente mata o outro Já matou os povos O mãe da merda do sul Mais um rei Parar pro bairro Vem pra merda Eu falo você